Da ILS, os tops da pisadinha Oh, rala, 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 vem Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Chama, safodeiro Ô, miseravinho Marromeno, marromeno Alô, Chiquinho Levorinho Chiquinho Levorinho Chão Orinho gostou Chiquinho gostou Do porrozão Oh, rala, oh Orinho gostou Alias gostou Do porrozão Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Rala a coxa Oh, rala, rala, rala Oh, rala a coxa Rala a coxa Chama Rala a coxa É o rala, rala, rala O Tai gostou Que tiroso Aliás gostou No forrozão Chama Oh, rala Chiquinho gostou No forrozão Chama, chama, chama Oh, rala a coxa Rala a coxa Rala a coxa É o rala, rala, rala Oh, rala as coxa Rala as coxa Toma Oh, rala as coxa É o rala, rala, rala Chama, chama, chama Chama, chama, chama Alô, do amigo de Cazuza Chama, Celso Isso é estourado, hein Segurinho Dai, ILS Os tops da pisadinha Chama Ah, as gaceteu Improvisa Improvisa é assim Segura, né Vai com o cara vinte Ô Vamos simbó Lombar Fazer o que? Bebê Cai Vamos simbóra Lombar Fazer o que? Bebê Cai Ou levanta 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 Chama a sua vez Ô Aí quem sabe é ele, viu? Chama, chama, chama Chama Eu não sei não, mas eu tô só com a organização Vamos simbóra Pra onde? Trata Fazer o que? Bebê Cai Ou levanta Vamos simbóra Trata Fazer Bebê Cai Ou levanta 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 Carvalho 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 Bebê cai Bebê cai Ou levanta Bebê cai Ou levanta Bebê cai Bebê cai Fiz da pesadilha Vê Vamos falar de amor É ao vivo É ao vivo Ela ter namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo Comigo ela esquece Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Isso aqui é da ILS que eu vi Na idade a mídia Da ILS Doce noves da pesadinha Bora chamar meu vi É da ILS Errado mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só que tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ela esquece Imagina Imagina Se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina Se ele descobre A marquinha que eu deixei no seu cangote Para o seu fonê Estourou É da ILS Eiemi Ei bi Aimm Ei bi É show, é félixi da mídia Daí ILS, os tops da pisadinha Chama Daí ILS na abração Chiquinho Cedês, potência de Chiqui Chiqui Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando O seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuvou Ou na sua cama A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia-noite, meia-noite aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Do seu marido não notar Eu sei que você tá carente, pois já me falou Mas na verdade foi eu que gostei Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama Me chama que eu vou Você tem meu WhatsApp quando der vontade Se sente saudade, se sente carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou No sofá da sala, na rede amada Dentro do banheiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor Aí a gente faz amor até de manhã Ele não tá olhando pra nada Eu vi Isso é da ILS Chama que eu fiz Chama que eu fiz É pra tocar no paredão Pode arrumar as malas que eu vim pra tirar você de vez aqui Pode arrumar as roupas que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me libertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Que eu vim tirar você desse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Deve me tirar você desse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida E a partir de hoje você vai ser minha mulher A minha família vai me desertar Não tô nem aí, deixa o povo falar E a partir de hoje você vai ser minha mulher Deve me tirar você desse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher Deve me tirar você desse camaré E a partir de hoje você não é mais rapariga Você vai ser a mulher da minha vida O que você vai ser minha mulher Alô, oh, oh, oh Alô, oh, oh I, all the time, my I, all the time, my E ele é só, os tops da pesadinha A mulher foi embora, amigo, péssimo foguete Me enganou-me, pintou no meu cartão O bem que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a hora assim Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Fiz de amaro, deixou 70 conto pra eleger pra me pagar Alô, seu som? Chama! Você vai passar pra isso aí, Rubens É diferente Eu não quero aparecer, não Chama! 360 meses E aí, e aí? A mulher foi embora, amigo, péssimo foguete A mulher foi embora, amigo, péssimo foguete A mulher foi embora, amigo, péssimo Siga o nome e não dê-me, sou no meu cartão Me é que me avisaram que não ia durar, não Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela rapariga Me foi embora e acabou com a minha vida Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela deslamada Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da deslamada Me apaixonei pela deslamada Me foi embora e deixou o boleto da casa Me apaixonei pela deslamada 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 Porque você foi me ouvir, olha falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho, tô perdoando a saudade pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar, uma cor sete horas já soma de onde E pensa que eu não vi você passar, na moto amarela tatuagem conhecida e longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Pra onde, Letícia? Letícia, eu tô saindo do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com... Vai pra onde, Letícia? Miserável Letícia, Letícia, eu tô saindo do bar com você ou com a polícia? Estouro! Se você sair, não vai queimar a polícia, ela vai ser a militar Isso aqui tá estourado, meu irmão Chama! É o piseiro apaixonado É a piseiro, 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 piseiro apaixonado É a diferença É a diferença É a diferença É o piseiro Gelada no gelo, som de paredão, vem drive no jeito, hoje vai ter pressão Ocasinha de praia na beira do mar, churrasco e piscina, o show vai começar Gelada no gelo, som de paredão, vem drive no jeito, hoje vai ter pressão Ocasinha de praia na beira do mar, churrasco e piscina, o show vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo É tanta resfaca que a cachaça tá com medo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora virar tarde, a fã de oitaceiro Chama a pressão, vem Senta a ILS na pressão Agradecer nossos divulgadores, o que você fez É isso da mídia Gelada no gelo, som de paredão, vem drive no jeito, hoje vai ter pressão Ocasinha de praia na beira do mar, churrasco e piscina, o show vai começar Gelada no gelo, som de paredão, vem drive no jeito, hoje vai ter pressão Ocasinha de praia na beira do mar, churrasco e piscina, o show vai começar Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Eu, tu, todo mundo bebo Bora virar tarde, a fã de oitaceiro E aí, Dai Chama, ouvi Chama do piseiro A galera abraça no facebook aí, no instagram, do whatsapp Aquele forte abraço Chama mais uma, bota Chama mais uma, pressão Estourou Dai e ILS Os tops da pisadinha Fala aí Ela aperta, a bicha aperta, ele tem jeito E todo dia ela brinca comigo Me dá tapa na cara, me chama de safado Fala, 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 fala Não me deixa de castigo, vai pra festa comigo, não deixa eu beber Aí ali, meus amigos falam Tua mulher que manda em você Mas não é bem assim Tem um lado bom também Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais, não quero mais Ela aperta minha mente Mas eu não vivo sem Ela é meu amorzão Eu amo de montão Não quero mais ninguém Maltada Mas faz bem É diferente Estouro, estouro Só tem mais uma, só tem mais uma Manda minha noite Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá E o top do piseiro vai chegando pra cá O vaqueiro aceitação Chama, 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 chama Você começa com...